E aí galera ligada aqui no meu canal do YouTube, tudo beleza? Acabei de entrar no game aqui em andamento do Call of Duty Adventure Warfare, e gente, eu tô no level 33 já, tipo, eu não paro de jogar esse jogo, muito bom. Eu sou viciada no Call of Duty, vocês sabem, né? Tipo, eu curto muito, adoro. Ai, agora não deu, eu morri. E, gente, eu perguntei, né, na minha página, e aí, o que vocês querem ver aqui no meu canal? Bom, ninguém sabia responder direito, falaram, ah, eu quero ver tudo. Foi que eu queria mostrar tudo aqui, mas tá, né, gente? Então eu tô mostrando um pouquinho das minhas jogatinas, eu tô jogando aqui um dos mapas, e um dos doze mapas, eu sei, tipo, uma partida em andamento, acabei de entrar... Que merda. E, bom, galera, eu fico contente, vocês estão curtindo meus vídeos, e, cara, se você não me conhece aí, se inscreve no canal, isso me ajuda muito, me ajuda mesmo. Vamos procurar a gente aqui, ahn... Ah, mano, não vale. Não vale, não vale. Tem uns caras aqui, né, velho? Olha o cara cagando ali, ele tava andando agachadinho. Que coisa esquisita, cara. Olha, eu tô morrendo aqui, velho. Tô morrendo, não me engano muito. O cara aqui... Ah, é um dropshotzinho, só pra lembrar os velhos tempos. Opa, um também já foi junto, e... Mais um, ou não? O cara subiu aqui, idiota. O que o meu amigo tá olhando? Cadê? Cadê? Vamos lá. Eu vi que tinha um inimigo vindo pra cá. Vamos lá, velho. Ah, já acabou. Como eu falei, partida em andamento, mas... Vocês perceberam, né? Que eu não tô fácil pra ninguém. Tô matando muito, muito. Nossa, esse cara mesmo, ele começou do lado e foi pro outro. Que loucura! Chegamos aqui em outra partida agora, desde o começo mesmo. E vamos lá, vou matar muito. Eu tô usando a K, né? A Kzinha, minha melhor amiga. E ela tá muito boa, eu tô gostando muito dela. Ela é bem dinâmica, bem rápida, uma arma eficiente. Mas eu não sei direito pra esse mapa, porque esse mapa precisa de armas mais rapidinhas ainda que elas, tipo, uma submetralhadora. Deixa eu ver só como vai ser com essa arma aqui. Se der merda, a gente troca, beleza? E uns caras aqui, mano. Ai, porque aqui não vem uns caras? Aquele amigo. Eu vi uma granadinha assim, que bom. Ah, eu vi um cara pulando aí. Ai, meu Deus! Volta aqui, cara. Ele nem me viu! Como assim, mano? Essa é a K, eu ainda tinha uns caras meio cegos, velho. Você vê uns caras que não te vê, assim, sério. Ó, eu vou ter que pegar uma mais rapidinha, tá? A próxima, então, eu vou usar uma submetralhadora. Oh, louco! Matei, morri. Vamos ver, essa aqui é rapidinha, mano. Aqui o bagulho é louco. Com essa aqui, a coisa fica loucona. Vamos ver o que a gente acha de bom! Achei um carinha, bem legal. Eu sei que tem mais um, mas eu não consigo saber onde o senhor tá. E aí. É, é o que a gente acha. Esse mapa é muito pequeno. Extremamente pequeno. É como se fosse um dome, assim. Bem pequeno. Se você usar armas rapidinhas, vai aparecer um cara aqui. Já matou, já matou. O maluco tá esperto ali. Opa! Tem gente aqui. Opa, caí! Que bosta! Pra vocês verem como tem como... Que tem como cair no convidante. Ah, eu odeio que eu tô gravando essas coisas. Eu até me desconcentrei aqui, mano. Eu até me desconcentrei aqui. Os parafusos não tá mais no lugar, depois desse. E o pior é fazer isso num vídeo, né? Mas... Ah, eu sei que vocês me amam de qualquer jeito, né? Eu espero. Ai. Vamos lá nas games. Vamos lá nas games. Sem emoção. Sem emoção que a gente consegue. Cadê os inimigos? Não tô vendo os inimigos aqui. Cadê a galera? Boa! Ficar invisível é bom. Ficar invisível é sempre bom. Nossa! Matei. Nem sei. Ai, muita gente. Que alegria. Bom, tão positivo ainda. É o que importa. É o que interessa. Fica positivo, né? Sempre bom ter um KS legal. Né? Muito melhor, assim. Opa! Opa, eu vi um... Opa! Tá me dando a espalda do lado, Malu? Que isso? Vamos ver se aparece mais um maluco aí. Camperar não é comigo. Então eu não fico parada. Eu dou drop shot, mas... Eu, né? Eu não costumo ficar paradinha. Paradinha. Ô, maluco. Ah, matei, velho. Depois dessa se inscreve no meu canal, mano. Que é na de games, porra. Ah, matei. Depois dessa se inscreve no meu canal, mano. Que é isso? Que loucura! De vez em quando eu dou umas dessas. De vez em quando não, sempre. Porque eu sou falar de games. Mas, cara, é muito boa. É muito boa essa energia do Call of Duty, né? Eu sempre sentia muito falta. Porque eu não tava jogando Ghosts mais. Eu tinha meio que parado. Ainda mais por causa do Destiny. Que eu, porra, eu não sabia em quem atirar. Ai, gente, desculpa. Eu falei muito palavrão agora. Eu sei. Eu sei que é chato, mas... Eu vou tentar me controlar mais. Aqui é Call of Duty. Granadinha. Ai, atrás da caixinha, né? É fácil, né? Atrás da caixinha. É fácil, né? Bom, vamos pegar esses caras. Não sejam os carinhas atrás da caixinha, tá? Sejam os carinhas igual a Nerd Games. Que joga muito. Cadê? Tem alguém aqui. Que bosta. Vamos lá que a gente tá ganhando. Vamos manter esse placar, viu? E tamo sem... Mapinha? Bando de game? Ah, cara, você não morre não, mano? É imortal? É peito de aço? Que saco! Que isso? Morreu também, mas também... Ah, meu Deus. Que susto. Gente, o que foi isso? O cara bateu em mim, tipo... Dei uma cabeçada, né? Ele sabe? Ai, gente. Ó, tem gente aqui, hein, mano? Ó, tá ligado que tem gente ali. Mas eu no bem, né? Ah, a gente não é perfeita, né? Eu tento ser, mas... Não dá pra saber que você é perfeita sempre, tá? Agora eu fui, beleza? Ai, ai, eu achei que tinha um cara aqui, pô. Ah, tinha mesmo. Não, mano, eu não morro, não. Oh, caramba. Não é atanagem de games, não, cara. Não é atanagem de games, não. Opa, o cara tava cagando ali. Que desgraça, velho. Pô, como é que o cara tá... O cara andando agachadinho. Agachadinho, não seja esse cara. Não anda agachadinho. É muito chato. Seja assim, ó. Chega assim, ó. Não sei se você tá aí... Para, para, para... Ah, mano. Você acabou bem na hora. Eu ia pegar o maluco? Ah, ia ser meio kill no final. Eu vou sério. Olha, também tá usando uma casinha esse cara. Legal. Casinha muito boa. 14, 14, tá... Mais ou menos, mas tamo aí, né? Mas as minhas médias de partida estão com skills bem altos. Bem altos mesmo. Olha lá, level 33. Gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu voltar aqui. Aproveitar esse vídeo que eu tô mostrando um mata-mata total. Eu vou aproveitar e mostrar pra vocês. Esse Supply Drop é uma caixinha que a gente ganha no meio das partidas. Então, você clica... Clica não. Pressiona A. Vai ter algum bônus. Uma arma nova como essa aí. Vou dar uma olhada depois. Bem legal. Vai aparecer no seu inventório. Você pode jogar. Achei bem interessante mesmo. Dá só uma olhada aqui na criação de classes. É muito Black Ops 2. Quem curte Black Ops vai curtir muito esse menu de seleção de classes. Então, se eu olhar na minha AK. AK-12. A minha melhor amiga. Se eu seleciono ela, eu tenho duas versões... Na verdade, três. Da AK. Eu tenho várias aqui. Eu tenho três. O que eu tô mostrando é essa. E essa AK eu ganhei em um daqueles pacotinhos. Gente, isso é muito legal. Ficar ganhando armas um pouco diferentes. Completando o seu acernal de armas. E você tem mais opções pra estar jogando. Assim, você não enjoa tão rápido. Igual foi o Ghost. Né? Isso aqui, pelo menos... A gente vai ficar um bom tempo matando os caras. É. Gente, eu vou ficando por aqui. Então, obrigada. Compartilhem esse vídeo. Dê um seu like. E se inscreve no meu canal. Vou ficando por aqui, gente. Até o próximo vídeo. Falou, gamers. Até. Fui. Fui.